Agora coloca aqui pra mim as imagens de um arrastão que aconteceu na cidade de Calcaia, ontem à noite, bairro Parque Potira. Põe na tela as imagens. Os bandidos agiram com toda frieza, com muita rapidez, desceram de um carro armados e já saíram abordando os moradores que estavam sentados ali na calçada de um comércio. As pessoas conversando no final da noite, tranquilas, ...percebeu a movimentação, uma ação criminosa dessa natureza. No mês passado, nós mostramos também no Parque Potira um crime muito parecido com esse. A polícia investiga a relação entre as ações criminosas. Põe na tela a matéria. Repare só neste carro, modelo Prisma Preto. Veja que assim que o carro para, dois homens armados descem correndo e vão de encontro a uma família que está sentada na calçada. E fazem um verdadeiro arrastão. Veja ainda que quando eles vão retornando para o veículo, quase que eles são atropelados por esta moto que vai passando pela rua. Eu vou conversar agora com uma das vítimas. Você também estava sentada aqui junto com as outras pessoas aqui na calçada no momento que tudo aconteceu. Isso mesmo, eu estava aqui com um número de cinco pessoas. Aí quando o carro entrou na rua, eu já fiquei cismado com ele, já fiquei já atento. Foi na hora que eu tirei o olho do carro e fui olhar para o celular. Quando eu retornei de novo, já foi com um revólver em cima de mim. Aí ele disse, perdeu, perdeu, perdeu. Na hora que ele pediu, perdeu, perdeu, não deu o celular, ele escondiu o celular. Aí quando eu vi o celular, que ele apontou a revólver para a minha sogra para atirar nela, aí foi na hora que eu chamei a atenção dele entregando o celular. Aí meu cunhado pegou e entregou o celular dele também. Foi na hora que eles correram. Aí na hora que eles correram, foi com o vigilante e atropelando eles na rua. Foi na hora que eles se atordoaram e a população começou a gritar. Lá deu um assalto, assalto. Aí eles se atribularam e correram. A gente vê nas imagens que eles quase são atropelados pela motocicleta, né? Um ainda chega quase a cair, né? Isso, ele tropeçou aí na calçada, na rua. Acho que ele pisou em alguma coisa, não sei se foi água ou se foi o óleo da moto. Ele tropeçou. Foi muito rápido, né? Tudo. Foi questão de segundos. Não foi 20 segundos para isso tudo, não. A rua Guararapes ainda é considerada uma rua bastante tranquila pelos moradores aqui do local. É tanto que eles têm o hábito de ficar sempre sentados na calçada, conversando até tarde da noite. Neste dia desta ação, deste arrastão, era por volta de 10h30 da noite, quando os três homens chegaram aqui à rua Guararapes. E toda esta ação, ela foi flagrada, ó, gente, pela aquela câmera ali, que fica neste poste aqui bem ao lado desta residência. A câmera conseguiu mostrar toda a ação. Era por volta de 10h30 da noite, quando esse veículo modelo Prisma preto, sedã, chegou aqui à rua Guararapes. Realmente foi uma ação rápida, né? De acordo com as testemunhas e com as próprias vítimas, foi uma ação que não durou aí, que durou apenas segundos, né? Mas foi aí o suficiente, né? Para colocar, para deixar, melhor dizendo aí, as pessoas nervosas, com medo, né? Porque não tivemos um registro de nada mais grave. Mas, com certeza, um grande susto as pessoas tomaram, né? Porque estavam sentadas, conversando, e de repente, são aí surpreendidas por esses três homens. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Vamos ver se a polícia identifica esses elementos que vêm aterrorizando essa região aí, né? Porque a população fica temerosa e aí, com certeza, já deve ter feito outros arrastões em outras localidades, aí, nas proximidades de Calcaia. Bom...